o que é esse gostoso quem é esse oh my gosh e aí meninas compras vinha dois legal olha lá olha lá olha só olha só olha só não é assim que pode praticar a bola já não aguinha gelada para hidratar bora eu me defenderai como assim tô entendendo nada onde é que fica o sesque aqui a mim o sesque o sesque a igrejinha de pedaço fica perto do sesque né a igrejinha pra lá tu tá lá véi é a igrejinha pra lá tá tudo mesmo ah entendi obrigado boa tarde casal bonito comprar água para ajudar vendedor aqui você sabe dizer se eu tô longe aqui da igrejinha velho depois daquele guarda de saló velho obrigado não se quer não duas três assim com água bola que viadão bonito em não te cansar pra vocês A gente pode chegar na igreja de piedade O pessoal me falou que era ali, é não? É porque eu sou daqui não, aí eu tava vendendo água aqui Aí o pessoal fez, não vai pro lado da igreja, tu vende bastante, hein? E o SESC daqui? O SESC? É um lugar, é um negócio de ter piscina, esse negócio É porque eu deixei... É porque eu deixei... Obrigado, meu amigo Vocês querem comprar água não? É duas, três e cinco Águinha? Obrigado Água, menina, geladinha água Querem água, uma mais três, dois, cinco Bora, brinca? Se tratar um pouquinho Oi? Sabe dizer que o seu otolante vai pro Dano Lindo aqui? Quem é esse? Gostoso Ai, me dei corria! O Dano Lindo, eu tô falando que vai pro Dano Lindo aqui Oh my gosh, que delícia Isso é maluco, é? Eu não me dou, depois eu posso envolvear, posso envolvear já é uma puta aqui para a raio A pracinha de boa viagem é mais ou menos pra onde? Sama, rato! Seu nome é, duas, três por cinco, quer não? Obrigado, viu? Seu nome é, duas, três por cinco, quer não? Olha o cabelo da gata Da barbigrel Boa tarde, menina, desculpa atrapalhar o seguido de vocês Vocês estão afim de comprar uma congeladinha, não? Eu tô passada, choca Meu Deus Dois, três e cinco Dois, três e cinco Tô vindo pela primeira vez Acho que gostoso! Onde é que fica o Dano Lindo aqui? Pra eu ir mais rápido Meu Deus Que ela também? Existe aqui Oi, tá longe Quem é esse gostoso? Quem é esse? Caraca, porque eu não sou daqui Olha só, olha só Eu sou rica! Você já viu? Eu tô passada, chocada Obrigada Obrigado a vocês, amiga Puta, que parai Tchau, tchau, menina Bom descanso aí pra vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Eu tenho um canal de uma chamada A RET não no YouTube A RET não A RET não Essa pegadinha é vendedor de água Com o pepino na sunga, tá ligado? Aí você já vira a câmera lá Com o rapaz ali de azul Olha lá Vocês tem algum problema Participar da brincadeira? Não Tem algum problema Participar do vídeo? Fazendo uma pegadinha com vocês É um pepino, porra Caralho, a reação dela foi muito boa Te chamando pra mostrar Ó, tomo um dia de vocês aqui Água fica por conta da casa mesmo Obrigada Tô gravando um vídeo com vocês Porque essa interação é vendedor de água Com o pepino na sunga, tá ligado? Ó o rapaz tá gravando ali, ó Vou me azul aqui Vou me azul aqui, ó A reação de vocês foi muito foda, velho Muito foda mesmo E a Dara principalmente, cara Como é o nome de vocês, Minas? É Eduardo Meu nome é Henrique Eu sou morista aqui do Recife Eu nem fiz quando eu vi O nome do meu canal é a RET não, tá ligado? Essa interação tá indo pro Ash Sexta-feira ou domingo Tem algum problema se você participaram da brincadeira? Desculpa a brincadeira com vocês Não, não, não Não, não, não Não, eu nem vou enganar Ela, eu nem percebi ela Só gravando a gente Ela, ela disse Tu não percebeu, não foi? Eu percebo Porque ela ficou olhando as patas Ela tirou uma coisa assim Oi, que porra é essa? Eu dei cada vez eu olhei Ela viu, ela ficou preocupando ali no pé Eu tenho um canal de humor aqui em Pernambu Chamada RET não Essa interação é vendedor de água Com o que tem na casa Você tem algum problema se você participaram da brincadeira? Você vai vir lá pra câmera lá Eu vou vir lá pra câmera lá Eu vou vir lá pra câmera lá E aí Eu vou vir lá pra câmera lá